Bom dia, nós estamos aqui hoje realizando uma ação de soltura de peixes, alusiva ao dia da migração dos peixes, que será no dia 25 de maio. E hoje nós demos o start dessa ação com a soltura de 40 mil peixes em parceria com a ONG Rio Paraná, com a CTG, as secretarias da administração municipal envolvidas, com a polícia ambiental também. Então hoje nós trouxemos aqui 30 alunos para fazer a soltura desses 40 mil peixes no nosso rio, porque Castilho é um município rico em recursos naturais. Temos três importantes rios que banham o nosso município, então nós devemos preservar, conservar o nosso meio ambiente e a nossa natureza. A gente gostou muito, a gente pode levar ele para aqui. Também o local que a gente veio soltar, muita gente não conhece, então foi bem legal vir aqui. Os nossos alunos estão aprendendo aqui na prática como que é a preservação dos peixes migratórios, em especial hoje a piracanjurra. Feliz dia dos peixes migratórios! Feliz dia dos peixes migratórios! Feliz dia dos peixes migratórios!